E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e estamos aqui de volta no Roblox e hoje nós vamos jogar aqui o Natural Disaster Survival E eu estou aqui com 8 kills, o Emanuel e o BXD Games galera, então bora lá, vamos ver como é que vai ser essa treta doida aqui Vamos tentar sobreviver o máximo possível, hein? Não se esqueça de deixar o likezinho aí, fazer comentários e compartilhar o vídeo no final, hein? Ferrou É, Thunderstorm Pera aí, você é o pior lugar que tem pra você ficar dentro da casa Então vamos ficar lá de fora só pra ver o que acontece, vamos levar um raio na cabeça Você não viu o que destruiu o prédio da última vez? Pula, pula, pula Isso, eu tô parado Tô no barco viking Não, já vi que pior erro é a construção Uau Ô Drica Oi Vem cá, vem cá, vem cá Posso não Eu não posso parar, eu tenho que ficar pulando, feito maluca Isso aí foi a inversão do peixe Parado Literalmente, segura a peruca, né? Fui arremessado dentro da casa Só sobrou um bichão Só sobrou um cutuquinho Aí, ó Não tem um cutuquinho agora O que será? O que será agora, hein? Observe, é a primeira raiva de alguém sem perna pular, ó É o cutuco Bichiscotuco Eu não sinto Eu acho que vai ser terremoto Ah, eu espero Vamos ver quem acerta aí Sim não, porque eu acho que já foi terremoto aqui nesse mapa Tempestade não foi Eu acho que vai ser fogo Eu agora sou o deficiente Pode me zoar não Você não está conseguindo O vulcão, olha o deficiente Bom, eu acho que vai ser fogo Não, é engraçado Ele está faltando as pernas, mas o HP está completo Meteoro Chuva de meteoro Poder de casa Apesar de que eu não sei Não sei se vai ser tão bom, não Chuva de meteoro, a pior coisa é a construção Você já notou que as coisas aqui tudo acertam a construção? É Pior Vai quebrar os tetos tudinho Eu vou ficar parado onde eu estou Se eu der Olha lá, já quebrou já Fui jogado no mapa Mano, caiu um do meu lado Eu estou lendo só para as minhas danas Cara, é muito mal de isso Fui jogado no mapa, preconceito Fui preconceito isso aí Nossa, o meteoro caiu em cima do dan 1F fan Despedaçou na hora Muito mais você Uma quantidade de gente me pedindo Esse file de drop é quem? Alguém aqui? Não Esse meteoro é violento A bola maior do que o mapa 8 kills, paradinho Se tiver de acertar, acertou Vamos ver Vamos ver Ih, vem vindo uma para nós É bomba Cuidado Olha que massa Fica para cima e tenta desviar Tenta desviar olhando para cima Ai, nossa Vai bater Vai pegar em você 8 kills Eu quero muito Caraca, estão passando de um lado Uns quatro já passando de um lado Assim, do lado mesmo Olha lá, olha lá Vem bem Bem tu Aê, sobrevivemos Muito bem Sobrevivemos Parado Lá vem Vai ser alguma coisa relacionada a tempestade Nuvem negra Eu espero muito Eita Ai, eu queria ir nesse barro que o viking aqui É mó legal Onde rola essas nuvens aí, ué Tempestade Olha que massa, cara Calma aí, tem que entrar na casa Eles estão fazendo o peso, seus gordos Vai Aê Iiii Tempestade de areia Vamos aqui mesmo Isso Olha aqui, mano Que massa Tempestade de areia dá dano, não dá? Dá Dá dano Não, dá não, dá não Dá não Dá não? Acho que dá, hein Deixa eu ver Não, dá não Eu tenho aqui pra carregar Sem storm Bom Eita, mano Não fique em nenhum local Porque carrega Entendeu? Não fique, tipo, no lado de fora Foi É porque é o pior Por que aqui dentro da casa Não mexica com esse negócio? É Ih, tá levando Eu tô embaixo Tá levando sim A casa tá desmontando aqui Mas eu tô embaixo da Marquise E se cai alguma coisa Fudeu Ui Passou uma árvore aqui agora Ela tá pela porta Nossa Ai, caraca Tá aqui não Gente, eu vou comer Tá, já volto Falou Falou Eu morri, fudeu O cara já foi carregado aqui A parede foi junto com ele Eu vou perder a peruca já já Vixe A marquise foi embora Roubei-se e se aguentando ali Eu tô quietinho aqui paradinho Só esperando a treta passar Tô tá que nem eu Só que onde eu tô Tá levando as portas Ai, já foi parede e me levou Ai, ai, vai me levar Ai, meu Deus do céu Já foi o chumão Levei uma cipóra, mas não me rei não A marquise da porta Levou a marquise Tem um aqui enterrado, ó Ó, pra aí, ó Sentou Ficou sentado Eita, eita Passou Ah, esse é novo Esse mapa aqui eu não tinha jogado Falando lá de corrida Se for inundação Só tem um conceito Olha aí, anda Anda, anda De carrinho Bugou, bugou Eita É o Mário Voltei Aí Quem tiver aí embaixo Fica preso Corrida de cartas Sai da frente Senão eu vou atropelar Sai que eu vou atropelar Sai que eu sou o bichão Aí Ainda aí Que bicho chato O cara quer rodar meu carreiro Tsunami 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 agora, mano Sobe, sobe pras construção Sobe O cara me virou De cabeça pra baixo Maníaco Nossa, nesse mapa Eu já joguei com chuva ácida Ou meteoro Eu não lembro qual que era Não, foi Tsunami É, Tsunami não É, terremoto O pessoal não deixa a gente ficar No alto não, velho Peraí, eu tava te expidindo Olha, tem espírito Tem até marcador de velocidade É, no bagulho Vamos começar a onda Tá vindo lá Olha lá Olha isso, mano Que massa Meu Deus E agora Cadê a Tsunami Ali, ó Ai, eu me ferrei Quem tiver no marcha Ele acha que eu tô no carrinho Vou morrer Boa carrinho Boa carrinho Ai, eu vou morrer Morri Morri Mano Aê, meu nome tá aqui Olha, entrei Ah, esse pra mim é novo Ah, não Não, não Já vi isso Não tem nuvem Então não vai ser tempestade de raio Vai ser terremoto Não vai ser tornado Quando eu jogo isso aqui É terremoto Ou tsunami Vai ser terremoto, tsunami ou vulcão É, vulcão tem praia Eu sempre fico no lado de fora primeiro Deixa eu rolar a treta pra saber o que vai vir primeiro Porque se for daquele que você tá dentro de construção Você se acaba Que derruba a construção Ah, não A chuva de meteoros A rica pulou Eita Se acertar, acertou É, eu tô aqui embaixo do guarda-chuva Vai acertar o guarda-chuva Não vai acertar não É, tá, bicho Tô tomando solzinho Cadê o outro aqui, ué? Tô aqui acertando Tô na praia Mano, se vocês morrem Eu tô me protegendo aqui De rolêzinho A rica aqui, ó Perfeito A rica no guarda-chuva Olha, eu tô no sol mesmo Agora o que faz vocês acreditar Que o meteoro cai num guarda-chuva desse Isso vai proteger vocês Eu sei Eu tô aqui de boa Nossa, brinca cê passou por pouco Quando cê passou bateu o meteoro nas costas, meu filho Eu fico parado Meteoro, chuva de meteoro É, nossa Eita, esse quase me acertou Eu tô de boa aqui Tô comendo A rica levou uma pareidada nas costas É E a rica só pulando Correndo Como é que é isso aí? Hum, acho que é Morreu Não, tô morrendo É, quem sobreviver Mas é só um Não Quem sobreviver ganha pontos Geralmente a peruca não sobrevive Aê, tá vendo? Fiquei de boa Já foi pro primeiro lugar eu lá Já temos lá em cima da torre Pra receber um raio logo de cara Senta, bichinho Senta, bichinho Tava tentando esse treco Aê, voa a barca com tudo Vai Tornado E agora? Pra onde a gente vai? Tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Atrás da casa Aqui Atrás da casa Tá vindo Acordado Cheguei bem na hora Volta Eu tô parado Eu vou dar de 8 kills Já vou ficar parado O barco viking ainda tá inteiro Vai lá Eita Olha o Adrika aí Não, não, não Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Não me leve Eu vou ser o seu peruca Você é o seu peruca Ela não levanta Será que é a que foi comprar na mesma loja que ela? Não me leva Não me leva Já tá sem peruca Ai Socorro Morri Arrastou a Adrika de novo Arrastou Oh, que dó Tristeza